Olá pessoal! Durante as próximas semanas o Gol de Canela vai vasculhar algumas das ligas mais alternativas do mundo para trazer quem são os brasileiros que estão se aventurando por elas nesta temporada. No vídeo de hoje, como vocês escolheram em votação lá na nossa comunidade aqui no YouTube, vamos mostrar todos os brazucas que estão na United Soccer League Championship dos Estados Unidos. Confere só! Mas antes de falar sobre os jogadores brasileiros, eu preciso fazer uma breve apresentação desta liga para você que não a conhece. Originalmente fundada em 2010, a United Soccer League é uma liga de futebol profissional dos Estados Unidos que vem sendo considerada pela própria Federação de Futebol Nacional como a segunda divisão do esporte no país. Sem rebaixamentos, muito menos promoções de times para a Major League Soccer, que ainda é a maior competição de futebol da terra do Tio Sam, a United Soccer League tinha por objetivo principal ajudar no crescimento e na consolidação do futebol local. Depois de um início quase amador, a marca veio ganhando adeptos e ao longo dos últimos anos se estruturou. Recebeu franquias de donos poderosos, além de ter fechado uma ótima parceria com a própria Major League Soccer, aceitando algumas filiais de seus times. Hoje, a liga conta com mais de 100 times, que são tanto dos Estados Unidos como do Canadá, e que são divididos atualmente em três divisões. No caso, a Championship, considerada a principal, além da Liga 1 e a Liga 2. E todo esse desenvolvimento foi crucial para que a Liga começasse a ser vista com bons olhos por jogadores de várias partes do mundo, que enxergaram na United Soccer League a chance de jogar numa forte competição, ter um ótimo salário e, de quebra, morar em um país de boa qualidade de vida. E foi neste contexto que a edição da United Soccer League Championship 2019, a qual será abordada no vídeo de hoje, bateu um recorde em relação à presença de gringos. Dos 943 inscritos nos 36 times da competição, 431 não são norte-americanos. A maioria deles são canadenses, que somam 40, seguidos de ingleses com 30 e jamaicanos com 28. Em relação aos brasileiros, o número ainda é mediano, mas é bem maior em relação aos registros dos últimos anos. No total, 17 se aventuram por lá nesta temporada. Entre eles, alguns são nomes conhecidos, mas a grande maioria nem tanto. Começamos com o Kleber Gladiador. Contratado no fim do ano passado pelo Austin Bolde do Texas, clube que faz sua estreia nesta temporada na United Soccer League, ele, que está prestes a completar 36 anos, já participou de 15 jogos e marcou 4 gols nesta temporada. Outro brasileiro conhecido é André Lima, atacante com passagens por inúmeros clubes aqui do Brasil e que é parceiro de Kleber lá no Austin Bolde. De todos os brasileiros que serão citados no vídeo de hoje, ele é quem tem números melhores até agora. Já marcou 8 gols em 19 partidas. Ele está atualmente com 34 anos. Marcelo Saragossa tem 37 anos e, assim como Kleber e André, aceitou o desafio nesta temporada de defender o Austin Bolde. Ele é volante e estava sem clube desde 2015, quando defendeu o Tampa Bay. Nesta temporada até agora, Marcelo participou de apenas dois jogos. Outro clube que aposta em uma trinca de brazucas é o Tolsa Rolfnex. O jovem lateral direito Luka Lobo é o maior destaque entre eles. Com apenas 20 anos, ele tem sido um dos principais jogadores do clube na competição, marcando até agora 7 gols em 17 partidas. Os outros brazucas no clube são o zagueiro Renan Ferreira e o meia Rodrigo da Costa. Renan tem apenas 20 anos e, antes de assinar com o clube, em 2018 jogou pelo Canelas 2010, clube português no qual já falamos em um vídeo aqui no canal. Ele fez apenas um jogo nesta temporada. Já Rodrigo, apesar de estar com 25 anos, sua passagem pelo Tolsa Rolfnex parece ser o único registro dele como jogador de futebol até agora. Ele marcou 6 gols em 19 partidas em 2019. O zagueiro Leonardo e o atacante Vinícius compõem o elenco do Orange County, da Califórnia. Leonardo está com 31 anos e tem uma vasta experiência no futebol norte-americano, com passagens pelo Los Angeles Galaxy e o Houston. Aqui no Brasil, jogou por equipes como São Paulo e Toledo. Em 2019, Leonardo participou de 13 jogos e marcou 3 gols. Vinícius, por sua vez, tem apenas 21 anos e chegou aos Estados Unidos agora em março. Antes disso, ele jogava no futebol Clube Cascavel, do Paraná. Na United Soccer League Championship 2019, ele acumula 14 jogos e 3 gols marcados. Os demais brasileiros estão espalhados em 9 das outras 33 equipes participantes da competição. O lateral-direito Lucas Farias joga no Indy 11. Formado no São Paulo e com passagens por equipes como o Náutico e São Bento aqui no Brasil, além de convocações para a seleção brasileira sub-20, Lucas tem atualmente 24 anos e participou de 6 jogos nesta temporada. Outro ex-são paulino, no caso o Meia Jackson, campeão brasileiro com o tricolor em 2007, defende o Fresno. Jogando no futebol norte-americano desde 2010, aos 31 anos, ele nesta temporada marcou 3 gols e deu 5 assistências em 13 jogos na liga. O jovem goleiro Carlos Miguel está no Bethlehem Steel, clube que é uma filial do Filadélfia União da Major League Soccer. Emprestado pelo Red Bull Salzburg da Áustria, o brasileiro, aos 22 anos, não tem sido titular absoluto da equipe. Ele participou até agora de 8 jogos e sofreu 17 gols. Depois de defender o raio Oklahoma, filial do clube espanhol Raio Valecano, nos Estados Unidos, o Meia Peca está desde 2017 no San Antônio. Aos 30 anos, ele participou em 2019 de 8 jogos e deu 1 assistência. O Meia Leo Fernandes Brazuca, que construiu toda a sua carreira nos Estados Unidos, está no Tampa Bay também desde 2017. E por lá tem sido considerado um dos jogadores mais importantes do clube. Com atualmente 27 anos, ele participou de 15 jogos, deu 4 assistências e marcou 2 gols. Outro meia, no caso, é Thiago Freitas, ex-fluminense e cascavel do Paraná, que defende o Ottawa desde janeiro deste ano. Aos 32 anos, o brasileiro tem uma carreira repleta de passagens por clubes de várias partes do mundo. Em 2019, ele participou de apenas 6 jogos e ainda não marcou nenhum gol. Revelado pelo Corinthians Alagoano, o atacante Luiz Fernando é o camisa 7 e uma das principais apostas do Atlanta United 2 para 2019. Mas, com 17 jogos na liga, o Brazuca fez apenas 1 gol e deu 1 assistência até agora. Emprestado pelo Atlético Paranaense desde janeiro, o lateral-esquerdo Alexander, de 20 anos, é jogador do Soul Park e está em sua primeira experiência internacional. Titular absoluto do clube, participou até agora de 16 jogos, marcou 1 gol e deu 5 assistências. Por fim, o atacante Amarildo de Souza, é outra jovem promessa brasileira na United Soccer League. O jogador está emprestado pelo Red Bull Brasil, que em breve será apenas Red Bull Bragantino ao New York Red Bulls 2. Ele tem apenas 20 anos e em 2019 participou de 6 jogos e ainda não marcou nenhum gol. Vale destacar que a atual edição da United Soccer League Championship 2019 chegará ao fim no finalzinho do mês de outubro. E todos os brasileiros citados no vídeo de hoje terão seus contratos encerrados também nesta data. Agradeço demais a audiência de vocês e fiquem ligados. Na próxima semana teremos mais um episódio da nossa série sobre Brazucas em ligas alternativas do mundo. Ah, e se ainda não é inscrito, se inscreva no Gol de Canela. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho